Hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu quero ler pra você o texto da mulher mais importante nesses últimos 21 anos da minha vida, a minha filha, Catarina. Somos seres caudalosos, profundos, complexos, múltiplos, que receptam e jorram vida. Ao longo da história, exclusivamente por sermos mulheres, fomos e ainda somos injustiçadas, subestimadas, incompreendidas, reprimidas, invadidas. Sofremos feridas, visíveis e invisíveis, expostas ou não, que nos marcaram e nos marcam em diversos graus e de formas singulares. Quanto mais cresço, encontro e conheço mulheres que compartilham essas feridas. Quanto mais cresço, mais as reconheço, as mulheres e as suas feridas. Gradualmente, fui me reconhecendo na condição de mulher. A ampliação da percepção disso que nos permeia é dolorosa, porém extremamente necessária. Necessária, pois isso interfere diretamente nas nossas vidas. Não ter a oportunidade de reconhecer isso é não poder entender o que está ao nosso redor o tempo todo. Como também é não entender muitas das nossas ações, sensações, mutilações. É sentir as feridas sem entendê-las e sem saber como agir para as minimizar, remediar ou, se possível, curar. Sou eternamente grata a todas as mulheres que me ajudaram e se ajudaram a perceber isso que nos permeia o tempo todo. Que nos fere e faz nós mesmas nos ferirmos. Mulheres do passado e do presente e que venham as do futuro. Meu desejo é que estas estejam cada vez mais conectadas, se auxiliando no entendimento de suas singulares condições, no cuidado de suas diferentes feridas e que mantenham na memória a nossa história, as nossas conquistas, nós mulheres. Somos maravilhosos, seres caudalosos, profundos, complexos, múltiplos. Vivenciamos com propriedade os ciclos. Receptamos e jorramos vida. Merecemos tudo de mais lindo. Merecemos tudo de mais lindo.